A mensagem que eu recebi hoje é de São Pedro. São Pedro dá mais ou menos uma ideia de quem vai passar para outra vida e quem não vai. As pessoas que estão pelo lado de fora e que estão vendo através da internet, é, mas não é assim como ele fala, não. Se não for assim, aquela parábola ali que ele diz do semeador saiu a semear três partes que não eram dele e uma só que era dele. Uma caiu na beira do caminho e os pássaros comeu. A outra caiu no meio dos pinhos e sufocou. A outra caiu em terra que não tinha a raiz para poder, era pouca a terra. E uma só caiu em terra fértil. O que quer dizer São Pedro nessa mensagem? Hoje se vê em ti um grande profeta e escritor. 24 de março de 2016. Agora preste atenção no que São Pedro diz. O defensor de todas as coisas que está acima da terra e no céu é um só. Esses todos devem confessar, dizer sempre que não são dignos de entrar em suas casas, mas se disser uma só palavra. A família precisa estar livre deste mundo que está tão corrompido contra os santos mistérios que estão nos dez mandamentos. São bem poucos que vêm cumprindo porque o restante já não liga mais. O chamado de Deus, na última hora, irá perdoar. Se forem justo com ele, como nós fomos. Tudo que ele nos pediu, cumprimos. Só Judas que não quis aceitar. Pilatos, quando foi para julgar, não viu nada de erro nele, para que fosse crucificado. Mas entregou nas mãos dos carrascos e do povo. O mesmo vem acontecendo. Já não se tem mais respeito pelo Santíssimo Sacramento. Quem entra na igreja, sem o seu devido traje, é considerado um traidor. E quem não chama a atenção neste momento, para receber o corpo de Cristo, é muito mais culpado. E é por isso que Jesus está vendo que é impossível deixar assim como vem vindo. Um povo indisciplinado não serve para servir, sem que, aliás, sendo que na casa de Deus tem que ter o máximo de respeito. Agora vê a comparação que ele diz. A comparação. Um ladrão, quando ele quer roubar, não marca o dia e nem a hora. O inimigo de Deus vem agindo deste jeito. Roubando as almas que deveriam estar preparadas para o grande momento que se aproxima. Da segunda vinda de Jesus sacramentado. Só para os filhos da luz, que já estão sendo preparados para receber Jesus, nosso Salvador. Com sua mãe, que é nossa também, foi assim que ensinei todos quando a mim passou o cargo de chefiar o povo escolhido por ele. Que já estava esperando por sua vinda, como agora é sua vez de voltar. Confiou em ti, irmão Papa Pedro II, como a mim confiou. Veja que coincidência. Nasceste como eu nasci, em um casebre, sem ter o mínimo de conhecimento destes assuntos. Mas hoje se vê em ti um grande profeta e escritor. Pedro I, filho de Maria. Obrigado. 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 Obrigado.